Olá, eu vim aqui para falar sobre um aspecto muito importante do manejo integrado de pragas, que é o monitoramento. Então agora que a gente está iniciando a nossa lavoura, é a importância do monitoramento para você saber se as pragas estão acontecendo na sua lavoura e em que quantidade elas estão presentes. Por que isso é muito importante? Isso é muito importante para que você tome uma decisão mais adequada do tipo de controle que você vai utilizar, seja ele químico, seja ele biológico. Então é importante que você saiba que a praga que está na lavoura se ela está presente realmente e se ela está em uma quantidade que pode te prejudicar. É importante salientar que no manejo integrado de pragas, a parte do monitoramento, esse monitoramento deve ser realizado tanto no tempo como no espaço. O que eu quero dizer com isso? Que as amostragens têm que acontecer envolvendo a totalidade do talhão, para que elas não se fiquem concentradas em um determinado ponto. E é importante também falar da necessidade de distribuição temporal. Então é importante que pelo menos uma vez por semana o produtor ou seu técnico vá até a lavoura e faça essa checagem da presença ou não de uma praga e em que quantidade ele está presente. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando a gente vai e sabe da ocorrência dessa praga e ela pode vir a causar algum prejuízo, você pode entrar com uma medida de controle no momento adequado. Isso é muito importante porque além de você reduzir os custos do uso de necessários de inseticidas, por exemplo, você protege também os enríveis naturais, que são presentes naturalmente na sua lavoura, sejam isso doenças que ocorrem sobre as pragas, sejam parasitoides, sejam predadores. E uma vez que eles estão protegidos, eles vão ajudar a reduzir o problema de pragas na sua lavoura.